O que é mais curioso, é que a primeira vez que eu ouvi essa música, eu não gostei dela, porque, é, não é que eu não gostei, eu achei a letra, eu achei que a letra era tão, ela exigia conhecimento bíblico, e eu fiquei pensando assim, cara, as pessoas não vão entender o que essa música quer dizer, porque elas vão ficar cantando a letra pela letra, sem conseguir trazer para o Novo Testamento, sem conseguir trazer para a vida delas, e, eu lembro que isso foi uma dificuldade, a gente ouviu as primeiras vezes, e não rolava, não rolava conexão com ela, é, e aí, conforme a gente foi avançando no que a gente estava pregando, a gente entrou nesse assunto, e aí, essa música fez muito sentido, porque, não era só o contexto histórico, mas era o que dava para entender, trazendo para o Novo Testamento, é, falar de todas essas figuras poéticas, conseguindo trazer para situações semelhantes ao Novo Testamento, enriquecer muito, enriquecer muito a música, e eu acho que é isso que, às vezes, que falta, porque, cantar a Bíblia, muitas vezes, é cantar figura, é cantar metáfora, é cantar, salmo é cheio de metáforas, salmos são cheios de metáforas, e trazer situações no Antigo Testamento como metáforas para o Novo, para a nossa vida, na graça de Cristo, não é errado, pelo contrário, é, é desejável, é conseguir aplicar a palavra, e tudo aquilo que era promessa, que era figura, vira realidade, tudo aquilo era sombra, vira, vira a palpável pela fé, não palpável, né, mas vira realidade pela fé, aquilo que no Antigo Testamento era sombra, para nós é realidade pela fé, mas é preciso que você seja corajoso de entender o que quer dizer além, é, além das, das metáforas, né, não ficar cantando a metáfora pela metáfora, mas entender como aquilo se aplica na sua vida, e isso vai exigir de você um pouco mais de esforço, né, Apoio A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra, a estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você, É você A nuvem que aponta o destino, é mesmo a que encobre o passado, o pão que sacia a minha fome, a rocha que mata a minha sede, É você É você É você É você É você Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória, Mais perto da glória, mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar, então me tira o medo, É você É você É você Mas a fechada é você, é tudo sobre você Eu vou subir no monte, e muitos desistiram E vou ficar lá, até te encontrar Eu vou entrar na casa, e vou fazer morada E vou ficar lá, até te encontrar É curioso porque fala de uma série de figuras aqui, né? E eu tenho que olhar a letra porque eu nunca consigo lembrar os elementos todos que ele vai falando Mas você vai ter a porta da casa, que não precisava ser uma porta rica ou bela Mas se ela tivesse coberta com sangue, o anjo da morte não podia entrar Então os filhos de Israel, escravos no Egito, eram os mais pobres Mas eles estavam protegidos por trás das suas simples portas Desde que elas tivessem cobertas de sangue E aí você tem estrada que corre pro mar Porque Jesus é o caminho Na verdade é a vida, mas ele é o caminho E ali o caminho que levava pro mar Já era uma figura de Jesus, um tipo de Jesus O vento Porque ele fala em João 3, que ele é Um filho do vento, né? O vento sopra onde quer A nuvem que aponta o destino Porque o povo de Israel era guiado por uma nuvem É a mesma que encobre o passado Porque essa mesma nuvem se posicionou atrás deles Quando eles foram protegidos do exército de faraó Que tava chegando perto O pão que sacia a fome O maná que Deus os proveu Deus fez vir pão do céu Pra que eles tivessem o que comer no deserto No Novo Testamento fala que a rocha que seguia o povo Era Cristo Então aqui você tem Cristo como porta Cristo como estrada Cristo como caminho Cristo como nuvem Cristo como pão Cristo como rocha Mas ele fala também de mais perto do monte Mais perto da face E aí você tem essa parte do monte É isso do capítulo 20 Em que Moisés sobe ao monte E o povo tem medo de fazer isso Alguns até vêm aos pés de Deus O assento onde ele estava E comem diante dele Não são punidos por isso com a morte Porque todo homem que vê Deus Morre no Antigo Testamento Mas o povo teve medo da voz de Deus E não quis se aproximar E aqui ele tá falando de alguém Que transcende esse medo E sobe ao monte Mas a gente sabe que no Novo Testamento João 4 nos diz que Não é no monte Não é no templo Que nós adoramos a Deus Nós não precisamos de um monte Pra ir Mas Jesus nos fala em Mateus capítulo 6 Que nós precisamos ir Para o nosso lugar secreto E eu acho que ir para o lugar secreto É muito um monte Porque não é Uma tarefa fácil Não é uma tarefa leve Porque nós estamos tão acostumados A fazer as coisas Ou em coletivo Ou Em uma Em um lugar específico E suntuoso A gente vai para a igreja Para ter comunhão com Deus Ao invés de trazer Aquela comunhão Para dentro da nossa casa Então é como subir um monte E quando você sobe um monte Você vai se deparar Com a glória de Deus E ali você vai morrer Porque Todo homem que vê Deus Todo homem que se depara Com a glória de Deus Morre Uma parte nossa morre Todas as vezes Que nós vamos a Deus Em oração Todas as vezes Que nós vamos diante do Senhor Orar Alguma coisa em nós vai morrer E precisa morrer Porque o nosso ego Tem que morrer A oração nos revela Quais Partes nossas Precisam morrer Então desafie-se A esse Estado Mais perto Tenha coragem De orar a Deus Para que você tenha Um monte pra ir Quando você cantar essa música Porque eu sei que você vai cantar A gente ainda canta bastante essa música Quando você cantar essa música Entenda os efeitos dela No seu secreto Na sua vida particular com Deus Na sua comunhão com Ele Entenda que você vai Encontrar a morte Todas as vezes Que você se deparar Com a glória de Deus Mas essa morte É precisa Ela é necessária Tira o medo Então tira o medo Que me faz dizer Moisés Suba em meu lugar Não quero intermediários Me faz entender Que a porta aberta é você Mas a fechada é você Tudo sobre você Eu tô tocando em dó Com afinação É dó aberto Então dá Dó Sol Dó Sol Dó E Mi No final É dar esse Dá esse Dá esse Esse timbre cheio de harmônicos Então é isso É um desafio Tocar músicas Em afinações diferentes Mas dá uns resultados Bem legais Dó Tocar músicas